Olá, eu sou Cíntia Brunelli. Diante de tudo que estamos vivendo no mundo, é compreensível que você esteja enfrentando dificuldades para estudar e se concentrar. Em razão disso, decidi criar uma série de meditações guiadas que vão te ajudar a relaxar a sua mente e aumentar a sua concentração. Hoje a gente vai fazer uma meditação bem curtinha e simples, mas bastante poderosa. Eu criei esse mantra para você usar todos os dias para o resto da sua vida, se você quiser. Esse mantra vai te ajudar a desbloquear todas as tensões do seu corpo e ao mesmo tempo se desapegar de todas as limitações, bloqueios, pensamentos negativos, crenças limitantes e tudo aquilo que estiver hoje te atrapalhando na sua jornada em direção ao seu sonho, para você alcançar o objetivo que você busca com os seus estudos. Através dessa meditação guiada, você vai aumentar o seu poder de concentração para ser aprovado naquilo que você deseja, seja concurso público, exame da OAB, vestibular, provas da faculdade ou exames da escola. Você vai começar sentando em uma posição que seja bastante confortável. Não precisa sentar em posição de lótus e nem estar em nenhuma posição especial, mas sim uma posição que seja muito confortável para você e que não seja uma posição que requer esforço, porque uma coisa importante na meditação é que ela seja sem esforço. Quando você estiver sentado, feche os olhos e respire fundo. Inspire e expire somente pelo nariz. Faça algumas respirações profundas, prestando atenção para não subir os ombros quando você está respirando. Você deve encher a barriga de ar. Sinta que o seu diafragma está se expandindo quando você inspira e voltando ao lugar quando você expira. A gente vai começar a nossa meditação. E sempre que os pensamentos surgirem, a gente vai se desapegar dos pensamentos. Os pensamentos são borboletas que vão voar, vão passar pela gente, algumas vezes vão até pousar, mas a gente não vai prender eles. A gente vai deixar eles irem embora. Eu estudo, eu consigo, eu mereço, eu passo. Eu estudo, eu consigo, eu mereço, eu passo. Eu estudo, eu consigo, eu mereço, eu passo. se tiver alguma parte do seu corpo que estiver tensa, coloque a sua consciência nessa parte do seu corpo e relaxe. Eu estudo, eu consigo, eu mereço, eu passo. Eu estudo, eu estudo, eu mereço, eu passo. Eu estudo, eu consigo, eu mereço, eu passo. Se surgirem pensamentos, se o seu rosto estiver tenso, Relaxa a musculatura do seu rosto. Eu estudo. Eu consigo. Eu mereço. Eu faço. Eu estudo. Eu consigo. Eu mereço. Eu passo. Eu estudo. Eu consigo. Eu mereço. Eu passo. Se você quiser, você pode sorrir. Você já conseguiu. Eu estudo. Eu consigo. Eu mereço. Eu passo. Aos poucos, tome consciência do seu corpo e do lugar em que você está. Pode mexer a pontinha dos dedos, dos pés e das mãos. Aos poucos, despertando o seu corpo. E quando você sentir que está pronto, você pode abrir os olhos. Eu espero que essa sensação te acompanhe pelo resto do dia e da semana e que você aproveite esse mantra em todos os momentos em que preocupações e tensões estiverem inundando a sua mente. Para que nesse momento você lembre, eu estudo, eu estudo, eu consigo, eu mereço, eu passo. Esse mantra foi criado por mim, Sintia Brunelli, como um presente a você que está na jornada pela sua realização de vida. Se esse mantra te ajudou, encaminhe para outras pessoas que também precisem dele. Ao longo dos dias, vou publicar outras meditações aqui. Desejo bons estudos para você alcançar seus sonhos. Até. Desejo bons estudos para você alcançar seus sonhos.